E aí, você gosta de se arrumar? Olha, eu acho que é importante a pessoa pelo menos ter um estilo. Você tem que ter um estilo seu, alguma coisa assim, né? E qual é o seu estilo? Ainda não sabe? Então vem aqui que nós vamos te contar. Roda a vinheta! Que vinheta? A gente não tem vinheta. Não tem vinheta. Não tem vinheta. Então a gente fica um pouco aqui, tá? Finge que agora tá passando... Tá, 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 aqueles efeitos... Tá, 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 tá. Volta. Fala, galera! Eu sou o Ricardo. E eu sou a Carol e nós somos os criadores da marca DBV Mania. Você ainda não conhece a nossa marca? Uau! Então é o seguinte, não entre em pânico. Vai lá nos nossos comentários que tá lá o link da nossa página. Acessa lá que tem muita coisa boa pra você. Mas por que a gente resolveu criar uma marca pra desbravador? Porque nós somos apaixonados por desbravador. Só que pra explicar o que é a DBV Mania, a gente precisa voltar um pouco no tempo, tipo 20 anos atrás. 20 anos atrás, direto do Túnel do Tempo. Senta que lá vem a história. Pois é, gente. Nós somos apaixonados por desbravador há mais de 20 anos. E tudo começou no Campuri de 99. 1999, Campuri, a gente se conheceu, se conhecem muitas pessoas, assim... Um aporto seguro. Uma melhor das boas intenções, faz novas amizades. E aí, no ano seguinte, em 2000, depois de um quem sabe prova, a gente já estava namorando. Mas isso é história pra um outro vídeo. Um outro vídeo. Outra coisa que a gente queria falar pra vocês. E aí, muita coisa rolou. Muita coisa rolou. Inclusive, nesse Campuri de 2000, a nossa aparição incrível, brilhante, no Campuri News. Eu quero que vocês vejam aqui... Gente, nós aparecemos no Campuri News e nós vamos mostrar pra você aqui uma coisa que eu não mostraria. Relaxa, roda aí. Queria mandar um abraço aí pra todo o Clube Caminho de Hora, a cozinha. Porque eu lavei louça hoje, não vou lavar mais. Mandar um beijo pra Carol. Isso é demais. Minha mais bonita do Campuri. Pessoal, vocês viram ali o Ricardo, novinho. Estiloso, né? Com a lupa em dia, bonezinho, aquela coisa. É, tá bom. É Campuri. Agora ele estava com uma camiseta do Brasil, no meio do Campuri. Eu nunca vou me perdoar de um Campuri estar usando uma camisa que não seja no Clube. Mas isso é passado, é um passado que me condena, que eu quero deixar pra trás. Mas, vamos ver a dona Carol, então. É, gente. Gostaria também de mandar um recado pro meu namorado Ricardo, que ele disse que se eu sou a menina mais bonita do Campuri, ele é o menino mais lindo do mundo. Quem conhece a Carol sabe que essa mãozinha aqui, com o dedinho parado, não tem nada a ver com ela. Agora sim, vocês vão ver o vídeo. Isso é uma calúnia. Isso é uma calúnia. Bom, gente, depois de eu ter sido caluniada pelo meu marido aqui em rede pública... Nós é bom. Eu vou aqui falar que nós é bom. Mas é isso, gente. Desbravador é meio assim mesmo, né? Ainda mais adolescente. É isso aí. Era curtição. E nós nunca deixamos de ser. Dos nossos 10 anos até hoje, somos desbravadores. Fomos diretores do Clube Novo Horizonte por 8 anos. Fora toda a diretoria que fez parte da nossa vida. Exatamente. Fase incrível. Vocês viram aí uma foto dela com aquela farda cá, que depois a gente teve o prazer de usar esta farda aqui. Pois é, gente. Muita coisa aconteceu. Somos desbravadores desde sempre e eu estava lá quando ele se investiu em líder. Momento incrível. E eu também estava lá quando a Carol se investiu em líder. Chorava. A gente comeu chorar. E em 2016, finalmente surge a DBV Mania. Pois é, gente. Eu estava ali, sentada no sofá, cuidando da minha vida e dos meus filhos, quando o Ricardo chegou e disse... O que eu disse? Você que é boa de memória. O que eu disse? Pois é, gente. Eu estava lá no meu sofá, assistindo o meu programa de televisão, cuidando da minha vida quando o meu maridinho chega e diz... Eu não tenho roupa pra sair. Não, você está inventando uma história. Você está inventando uma história. Como você não tem roupa pra sair, a sua gaveta está cheia de camiseta. Cheia de camisetas que não me representavam. Pois é, e aí ele me explicou que ele achava que faltava um pouco disso no mundo do desbravador. Uma marca que representasse nós, nosso estilo de vida. Que tivesse produtos onde a gente pudesse usar, por exemplo, na praia. Algo pra você usar no frio lá da região sul. Ou naquele calor gostoso do nordeste. Pra dar aquele rolê no shopping, qualquer lugar que você for passear. Na faculdade, na escola, no colégio. E também tomando uma cevadinha, ela é super bom. Ai, super bom, patrocina a gente. Apesar que o café de milho, eu sou apaixonado. Só coisa boa, super boa. Bom, a gente já explicou por que a marca da BV Mania existe. Mas por que o canal? Então não bastava o site? Pois é, gente. O canal tá aí porque nós queremos trazer muito conteúdo pra vocês. Por exemplo, listas. Listas. Quem resiste é uma boa lista. Cinco maiores micos que nós pagamos no Campuri. Ou cinco coisas que não podem faltar no Campuri. Ou os cinco melhores pratos das nossas cozinheiras maravilhosas. As cinco melhores músicas de investidura, por que não? E um monte de coisa. Quais são as cinco melhores músicas de Campuri? E por que Chequená é a melhor? Não. Na direção de Deus. Você nunca foi no Campuri porque não tem o teu poder. O teu poder. E vai lá no ar. Então, ó, você vê. Tá mudando spoiler aqui. Mas não só de listas, informação. Ajudar você, diretor, também. A preparar reuniões, tesoureiro. Como você faz uma reunião de última hora. Choveu, se eu não esperava. Tem muita coisa pra gente falar. Ensinar você a ser mais criativo. Criatividade. Nós vamos falar muito sobre criatividade aqui. Aqui você vai rir. Vai chorar. Vai chorar de rir. Vai se instruir. Vai se emocionar com algumas coisas. Vai se relembrar de algumas coisas também. Mas também vai ficar mais perto de Jesus. Com certeza. Até porque o amor de Cristo nos motiva. E esse vai ser um canal, sim, pra falar sobre ele. Tudo é por ele. A DBV Maria nasceu por ele. O canal nasce por ele. Tudo que a gente faz é por Jesus. É porque o amor dele me constrange. É isso aí, gente. O amor de Cristo nos motivou a fazer este canal pra você também. Não tem nada a ver internet, YouTube com o amor de Cristo? Lógico que tem, gente. Tudo a ver porque desbravador precisa de mais espaço. Precisa de vários canais de YouTube. A gente tem que falar desbravador porque a gente respira desbravador. É isso aí. E nós vamos levar a mensagem do advento pra todo mundo. Inclusive no YouTube. Galera, esse foi só o primeiro vídeo do canal. A gente começa juntos agora uma jornada. E eu vou te pedir pra você se inscrever no canal. Curte, compartilha. Eu sonhava em falar isso. Curte, compartilha. Eu sonhava desde o momento que começou a DBV Maria. Você deve ter um grupo no seu WhatsApp aí de desbravador. Com certeza. Então compartilha com a galera. Fala pra galera se inscrever também. Apoie a gente porque vai ter muito conteúdo legal. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Sempre com essa mania de DBV. Um beijo. Tchau.